A sensação de você ver uma das suas atrizes favoritas interpretando uma das suas cantoras favoritas, cara, é indescritível, velho, não tem comparação. É óbvio, é óbvio que eu tô falando de quem? Tô falando de Mel Lisboa interpretando Rita Lee na peça Rita Lee, uma autobiografia musical. Cara, eu tava com muito medo de não conseguir assistir essa peça. Não dá, velho, eu tenho que comprar esse ingresso. Parei, larguei tudo que eu tava fazendo. Tô falando sensacional. Primeiro, elenco. Um elenco absolutamente afiado, todo mundo muito bem. Mas acima de tudo, acima desse elenco, temos o quê? Mel Lisboa. Cara, ela incorpora Rita Lee de uma maneira impressionante. Extremamente competente, extremamente envolvente e acima de tudo, apaixonante. Ah, chorei, viu? Me conta, se você já foi nessa peça, se você vai nessa peça, se você gostaria de ir nessa peça, deixa um comentário aqui pra mim. Grande abraço.